Música Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê Desde já eu peço você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva Ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo Também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho que é Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição E meu canal novo que é Roger Vlogs E antes de qualquer coisa de eu falar do assunto de hoje Eu quero agradecer a todos pelas mensagens que me enviaram Em relação a placa que eu ganhei ontem, que ela chegou E ontem foi um dia muito feliz, sabe? O dia inteiro, até a noite Gratidão, grato, todos que me acompanham desde o começo Todos que entraram agora também Eu sou Roger Crochê Eu sou assim, aqui o nosso canal é para dar dicas, dar aulas Ensinar um pouco sobre o que eu sei Eu não sei muito, mas o que eu sei eu passo adiante, tá? Muito obrigado mesmo pelas mensagens, pelo carinho de todos, de todos, de todos, de todas Deus abençoe a todos vocês Eu aceito tudo que vocês falarem, eu recebo, tá? Em relação aos desejos de felicidade, que venha mais escrito Eu aceito tudo, tá? Que vocês tenham tudo em dobro, tá? De coração, minha mãe está muito agradecida também A mãe falou para agradecer a todo mundo por ela também Então, muito obrigado mesmo Deus abençoe a todos vocês, a todos nós Tá? Obrigado de novo E de novo, e de novo Bom, vamos lá Eu vou falar o desafio Eu vou lançar um desafio Eu vou falar como é que ele vai funcionar a todo E no final eu explico porque eu estou lançando esse desafio, tá? Porque senão eu me perco Porque eu já me perco por nada Já está tudo marcado, mas ainda assim eu me perco Vamos lá Eu vou lançar um desafio hoje Dia 31 de março Nós vamos para abril O desafio vai ser o desafio do Roger O que fazer com peças não concluídas Vou mostrar para vocês Sim, gente Essas são peças durante muito tempo que eu tenho feito crochê Que eu não concluí elas E simplesmente eu guardei, tá? Guardei todas Aqui tem peças aqui que eu comecei a fazer Que já tem um tempo Nunca terminei Sempre por causa de alguma coisa Ou chegava barbante novo Aí já ia para o barbante novo Ou eu estava fazendo aquele ponto Desistia Já ia fazer outra coisa E assim vice-versa E acabou que deu nisso aqui tudo Tá? O desafio vai funcionar da seguinte forma Quem for participar do desafio As meninas que tem Isso serve, tá? Para todo mundo Deixa eu deixar claro aqui uma coisa Esse desafio serve para todo mundo que faz crochê Desde quem tem canal e quem não tem Correto? Em si, para quem tem canal É para ajudar na divulgação dos canais Tá? Para as meninas Que eu prometi que ia fazer um desafio Para todos participarem Para ajudar em relação à divulgação dos canais Os meninos também podem participar Que tem canal, tá? Como é que funciona? Você tem até o dia 11 Que é sábado Hoje é terça-feira Amanhã é quarta Então até o dia 11 Que é sábado Você tem Hoje é Eu coloquei data A gente pode ficar bem organizado E dei até uns dias Para poder você se organizar Tá? Principalmente as meninas Que eu falei Em relação ao canal Tem que se organizar O horário para gravar Tem que se organizar Tudo em um certinho Para poder focar Correto? Então por isso que eu estou colocando data Hoje é terça-feira Terça, quarta, quinta, sexta, sábado Você tem quatro dias Para postar um vídeo no seu canal Mostrando Todas as peças que você tem aí Que eu tenho certeza que tem muitas Que você não concluiu Tá? Que você deixou e guardou E foi para a próxima Guardou e foi para a próxima E você acumulou aí Tá? Você tem até sábado Dia 11 Para fazer um vídeo E soltar no teu canal Coloca lá Hashtag Desafio do Roger O que fazer com peças não concluídas Todas que forem participar Comenta aqui embaixo Que vai participar Todos que estão participando Entra no canal Do um Do outro Do um Do outro Se inscreva Deixa o like E fala que está participando Assim você já automaticamente Está trocando os inscritos Se ajudando Tá? E tendo visualizações Na seguinte forma As meninas assistam os vídeos Para dar visualizações Para ajudar As que estão correndo Atrás de monetização As que já está monetizada E precisa que assistam os comerciais Porque é assistindo os comerciais Que a gente consegue receber Tá? Então Aí você vai lá Se inscreve Em todos que colocar Aqui embaixo Lá nos comentários Eu estou participando Aí vai cada um Para o canal Um do outro Se inscreva Deixa o like Já para ajudar No vídeo Até o dia 11 Você posta esse vídeo Mostrando todas as suas peças Acumuladas Que você Estava fazendo E não concluiu Porque eu sei Que todo mundo tem Gente Todo mundo tem peças Que começou E não terminou Eu sei Bolsa Toalha Square Jogo de banheiro Que eu estava começando Saia Tapetes Capa para Capa para Centro de cadeira Que foi a minha primeira capa Eu tenho muitas peças aqui Como vocês podem ver Você grava Todas que você tem Que você não conclui Poste no seu canal Roger Eu não tenho canal Como é que eu participo A gente tem um grupo No face Que é amigos do crochê Vou deixar o link Aqui embaixo Você tem até o dia 11 Também para postar Foto Você junte Todas as suas peças E poste foto Lá Participando Desafio do Roger Minhas peças Não concluídas E posta foto Lá amigos do crochê Tá Assim você não tem canal Mas todo mundo Vai ver que você Está participando No nosso grupo Vou deixar o link Aqui embaixo Nisso que colocou lá As meninas Vão lá e olham tudo Tá Beleza Até o dia Gente 18 Vai ser uma semana Tá Do dia 11 Até o dia 18 Você vai ter uma semana Para você mostrar peças Que você fez Com essas peças Não concluídas Se você desmanchou E fez peças novas Se você É Simplesmente Concluiu elas E terminou Né Se você não terminou Por algum motivo Agora você tem um motivo Para concluir elas E terminar Tá E para depois mostrar Até o dia 18 Dia 18 Todo mundo solta os vídeos Mostrando todas as peças Que terminou Ou que desmanchou E fez Tá Dia 18 Nos seus canais Agora quem não tem canal De novo Vai na nossa página No Face E dia 18 Posta uma foto De todos os trabalhos Concluídos Que você fez Com essas peças Entendeu Por que isso Roger Agora eu vou dar Quem for participar É essa daí Gente Como é que funciona Correto Como é que vai funcionar Tá Então Por que que eu vou fazer isso Pelo simples fato Sobra gente Não é só esse aqui não Sobras Não é só o que tem no cone Ó Ó Sobras Não é só esse aqui não Tá Eu sei disso Que sobra Só não é o que É esse aqui Mas em si Toda vez que é falado Um desafio de sobras A gente só vai nesse aqui A última vez Que uma amiga nossa Fez o desafio de sobras Que foi a nossa amiga Poliartes Crochê Que ela tem canal também Ela foi e falou Gente Desafio lançado Fazer com o resto de sobras A primeira coisa que eu fui Foi nesse aqui Cone E fiz Peguei os barbantes De oito Fio oito que tinha E fiz um tapete E postei Participei Sendo que as minhas sobras Em si Olha aqui O tanto que eu tinha Guardado Tá Uma amiga nossa Francesca Me mandou uma mensagem Ela perguntando O que que ela faz Com a sobra dela Eu falei Dei ideia Amiga Que sobra no cone Você dá pra fazer Um monte de coisa Indiquei É pouco É pouco É pouco É muito Tá E aí que ela falou Uma coisa que realmente é Aqui tem uma fortuna De dinheiro Aqui tem uma fortuna De gramas também De barbante Aqui Parado Tá Porque as minhas sobras Vocês estão entendendo Gente Então Esse é o desafio Eu tô lançando Por conta disso É pra dar ideia Pra muitas pessoas Que tem isso Guardado Tá E não só vai Nesse aqui Cone O resto Cone Mas ensina as peças Que já tem aí Quase pronta Que nunca terminou Eu tenho muitas Desde saia Tapetes Também Entendeu Então tem muitos tapetes Vários Tem aqui uns Aqui que tá quase concluído Mas eu nunca terminei eles Alguns eu sei Porque eu não concluí Porque ficou meio torto E eu não gosto Quando fica torto Eu acabo deixando Mas o certo é terminar Tem alguns Que eu juntei Square Nunca terminei Tem aqui cortina Que eu tava fazendo Eu não sei Como é que ia ficar Essa cortina Mas eu não terminei Então gente Tem muita peça aqui Tem dinheiro aqui parado Também né Então por isso Que eu tô lançando Esse desafio Pra dar ideias Para as meninas E todos participarem Assim nós estaremos Ajudando Não só quem tem canal Pra ser divulgado O canal Ganhar inscrito Também Pra ajudar as meninas A monetizar Que tão pedindo ajudas Muitas Como as que tão Começando No canal agora Pra participar Também Tá Todas que tão Começando no canal E não são poucas Que tão mandando mensagem Pelo meu instagram Pedindo ajuda Participa disso Desse desafio E todas vão lá No canais Um do outro E se inscreva Tá Porque esse desafio Serve tanto Pra quem tem canal E pra quem não tem E também vai dar Uma ideia Pra todos Que tão fazendo Em casa Tapetes avulso Pra poder vender Tá E lembrando Você pode fazer Peças Com o seu canal Que o seu canal Ensinou mesmo Um exemplo Professora Poliartes Ela deu uma aula A Drica A Drica A nossa amiga A Drica A nossa amiga Isabel A nossa amiga Claudinha Todas deram uma aula No seu canal De algum tapete Pode estar fazendo Com as sobras Que você tem Vídeo aula Sua mesma Tá Então Vamos lá Agora de novo Até o dia 11 Você grava o vídeo Colocando Desafio do Roger Aceito O que fazer Com peças Não concluídas Desafio do Roger Você coloca Desafio do Roger O que não fazer Com peças Não concluídas Grava o vídeo Mostrando todas As suas peças Até o dia 11 Você solta Você tem esses dias Para soltar até o dia 11 Assim eu vou saber Que está participando Participou Gravou Comenta aqui embaixo Que está participando Tá Mas só comenta aqui embaixo Depois que postar o vídeo Por que Quando você fala Estou participando As meninas Já vai lá E já vê teu vídeo Se inscreve no teu canal Já deixa o like E assim automaticamente Já te dá a visualização Que você precisa Para ajudar Tanto na monetização Como também Tem que assistir o comercial Gente É através do comercial Que a gente ganha Tá E aí vai lá E se inscreve E tudo Quem não tem canal Vai no nosso grupo Do Face Amigos do crochê Coloca lá Tira a foto De todos os teus trabalhos E coloca lá Desafio do Roger Crochê Coloca Roger Crochê O que fazer Com peças não concluídas Aí mostra a foto De todos os seus trabalhos Não concluídos Quando for Dia 18 de abril A gente vai soltar Os vídeos Nos canais De todos De todos De todos que fizeram Com as peças Ou terminaram Ou desmancharam Fizeram peças novas Tá E vai soltar Assim todo mundo Automaticamente Vai lá Dá o like Se puder compartilhar Também E quem não tiver O canal Vai lá no Amigos do crochê O grupo E posta a foto De todos os seus trabalhos Concluídos Aí coloca Desafio do Roger Concluído Aí coloca Todas as fotos Tá Isso vai dar ideia Para muita gente E aí E também vai ajudar Também na divulgação Principalmente Assumindo com canais novos Porque assim Você vai postar Uma aula Né Algum trabalho seu Que é igual eu falei Faça trabalho simples No começo Não precisa fazer Uma coisa exagerada Não precisa Entendeu Que assim você vai conseguir Visualizações E vai conseguir Eu vou poder ajudar vocês Pelo menos um pouco Tá gente E não se preocupa Esse negócio de Algumas estão me mandando nome Falando Roger Me ajuda e tal Tudo Não vou usar seu nome Para poder tipo Não dar a entender Que só quero divulgação E tudo Não Não tem problema não Gente Tá Se for Pode usar Quer fazer peças Minhas Faça também Não precisa dizer em si O meu nome Também Tá Não se preocupa Só não diga Que a peça é sua Igual eu já falei Quer fazer peça De alguém Faça Faça do seu modo Só não diga Que a criação É sua Nunca faça isso Se quiser Ah Tive uma inspiração Num trabalho de tal Tal Se não quiser Fala Não precisa Só que também Nunca fale Criação Minha É uma coisa Minha Eu já falaram Pegaram peças Minhas Disseram que foi Criação Dela Eu odiei Eu vou ser Sincero Porque Só quem passa Horas montando Um tapete ali Matutando Que sabe Como é que é difícil Aí uma pessoa Vem Pega Cola E fala Eu criei Por favor Não faça isso Tanto que eu já fiz Trabalho de alguns Professores aqui Fiz questão De até colocar O nome deles Eles até comentaram Deixaram like E eu fiquei muito feliz E é isso Ensinei da minha forma Então quem for participar Tem até o dia 11 Para postar o vídeo Nos canais Quem for participar Não tem canal Tem até o dia 11 Para postar a foto Num grupo Amigos do crochê Que aí todo mundo Vai ver que você Está participando também E aí todo mundo Que postar o vídeo Comenta aqui embaixo Vai lá e se inscreve E troca inscritos Curtida Like Tá bom O desafio foi esse Desafio lançado E vamos se livrar Dessas peças aqui Gente Eu fiquei assustado Com a quantidade de peças Que eu tenho aqui parada E eu sou do tipo assim Quando está parado assim Tapetes prontos Eu penso assim É dinheiro parado Aí quando eu olhei Esse aqui Eu pensei É dinheiro guardado Tinha um monte de dinheiro Guardado lá No saco E eu não sabia Caraca Eu fiquei até espantado Mas eu vou resolver Daqui até o dia Até o dia 18 Eu vou fazer muitas peças Eu vou concluir Um monte desses tapetes aqui Vocês vão ver Um monte E eu vacilando Então tá Conto com vocês Vocês entenderam bem Né gente Comenta aqui embaixo Quem não entendeu Um grande beijo Fique com Deus Que eu também estou montando Duas vídeo-aulas Para soltar no canal E aí está um pouco corrido Mas essa é a forma Que eu tenho para ajudar As meninas dos canais Tá bom Um grande beijo E até o nosso próximo vídeo E aí está um pouco